Tentei fugir de ti Tentei te esquecer Tentei arrancar você de mim Mas enfim, só um dia Tentei arrancar meu coração E ser contrário a essa paixão Tentei apenas sobreviver sem você Mas não deu, não deu, não deu Doeu demais ver você partir Doeu demais em mim Tá doente, mas essa solidão Volta pro meu coração Doeu demais Tá doente, mas essa solidão Volta pro meu coração AJ Vitor bate forte AJ Vitor bate forte Tentei arrancar meu coração Tentei arrancar meu coração Só as mulheres Doeu demais Doeu demais Tá doente, mas essa solidão Volta pro meu coração 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 Volta pro meu coração